Tá suando bem, cara. Mais ou menos, tá suando melhor do que eu lembrava. Fala pessoal, aqui é o Vini. E hoje trazendo pra vocês um vídeo diferente, uma espécie de um vlog. Em setembro eu pude ir pra São Paulo e tive a oportunidade de visitar as lojas de instrumentos, assim, conhecidas da região. Visitei a famosa Teodoro Sampaio, que é uma rua muito tradicional de instrumentos. E, claro, se você for de São Paulo, paulista, você tá careca de saber. Mas pra gente como carioca, né, morando aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa sempre divertida visitar essa rua e ver o que tem de novo, né. Entrar nas lojas, testar tudo. É sempre bem divertido. Então, fui lá, visitei algumas lojas, fiz uns vídeos. Eu vou compartilhar com vocês o que eu vi, o que eu achei legal, o que eu testei. Então, vamos lá. Essa daqui é a loja Destroyer. Aparentemente, bem tradicional. Desde 1995, uma loja que deve estar, ou seja, quase 30 anos. Então, logo de cara, dá pra ver que a loja é razoavelmente grande. E vai lembrar, o pessoal me deixou filmar, né, fui muito bem atendido, né, Marcos, se não me engano, e outro rapaz que era até cantor de uma banda de metal, do underground, famosa. Fui muito bem atendido, perguntei pra eles se eu podia filmar, se eu poderia fazer esse conteúdo. Eles me deixaram, ficaram super de boa. Então, vamos lá. Então, logo de cara, isso aqui me chamou muita atenção. A quantidade de Fender e Gibson, que vocês vão ver aí. Vai ter mais um take ali mais de perto, mas era, logo de cara, muito a Fender e Gibson. Coisa que você não vê tanto aqui no Rio. Não é tão comum. E logo na entrada, tem uma parede de cineacústicas, que é uma das paradas que tá me... que eu tenho me apaixonado bastante ultimamente, que são as cineacústicas. Tô com uma Ibanish AS93 aqui, que eu vou fazer depois de um review no canal. Tô gostando bastante dessa guitarra. Pra muita coisa, não só pra jazz, mas uma coisa assim, blues, blues rock, tá funcionando muito, muito bem. E aqui a gente também tem algumas Ibanish, tem uma Tajima, acho que também uma Epiphone. Tem bastante marca. E o que eu achei legal, a variedade de marcas de entrada e de modelos de entrada que tem hoje em dia, assim, e área pro, por exemplo. E são guitarras que estão com um acabamento melhor, né, do que as guitarras de entrada de 20 anos atrás, né. Ali, Ibanish. Tanto daquelas mais grossonas, quanto das mais fininhas. Área pro. Acho que até tem um Martin ali, né. Com um logo azul, né. Não conheço esse modelo. Yamaha. E aqui, ó, legal o que eles estão falando ali. Tem etiquetas que vocês vão ver, que são cinza, querendo dizer que é um instrumento novo. Outras que são rosa, que é saudão. E outras que são nesse marca-texto, né, que seria usado. Então essa PRS ali é saudão. E semi-hollow, né. Lembrando, eu fiz um vídeo de uma PRS semi-hollow. Fiz um review, né, não tá no canal. Só que é um modelo mais novo que esse. Esse aí parece ser o modelo mais antigo, tipo, pré-2020, pré-pandemia. E aí E aí Mas aparentemente são guitarras muito legais 22 casas Série SE São PRS Mais de entrada Só que o corte do F-Roll Que eles chamam O corte de entrada do Semi-Roll É diferente desse modelo Se vocês usarem o vídeo que eu fiz Já é um corte mais tradicional Ponte fixa Com as cordas passando por cima Estilo Gibson das antigas Só que se vocês repararem Não tem como ajustar a intonação dessas guitarras É um corte fixo Não tem como mover o carrinho Não tem carrinho É um corte fixo Tem gente que diz que isso é um problema Se precisar ajustar a intonação Não tem como nessa guitarra Mas ainda assim eu tenho curiosidade Porque eu gostei muito das PRS que eu toquei Todas Sem exceção E sempre apresentam uma guitarra Com bastante qualidade para o preço PRS de um captador só Umas epifones de Les Paul Da série Acho que Spired by Gibson Que é uma série nova Não parece pelo menos Pelo Redstock As ibanes bonitonas Uma com Sparkle Essa corte aí Bane sete cordas Sete cordas A gente tem até uma É sete cordas Eu acho Baixo Baixo Yamaha Legal pra caramba A Yamaha é uma ótima marca Que sempre apresenta Muita qualidade Os instrumentos E um baixo GL Que é difícil achar GL Pelo menos aqui no Rio Tanto guitarra Quanto baixo Uma ibanes Micro Não sei como era o nome Mas aquela ibanes junior Tipo um violão junior Que a gente dá pra criança Pra estudar guitarra Um violão novo Curioso isso Eagle também É Eagle? Acho que é Baixo SX Baixo Stringberg Baixo Tadinho Bastante baixo De marcas de entrada E pelo acabamento Eu não toquei esses baixos Mas pelo acabamento Parece ser bem legal A gente tem muita opção Hoje em dia Baixo Stringberg Mais uma vez Bastante Stringberg A Stringberg Tá vindo com bastante força Assim nessas linhas de entrada Jackson Legal Mais Stringberg Epifone Tem um epifone azul Bonitona ali Tipo Pell and Blue Que eles chamam PHX Não sei que marca é essa Mas tá bonito O acabamento dourado Gold top Guitarras SX As SX também São muito Bem faladas Na internet Já toquei algumas Sempre gostei Da qualidade Desses instrumentos De entrada deles Algumas 6 E bonito esse acabamento Do branco Com dourado Ali é 6 Bem bonita Dois humbuckers Na tele Com alavanca Com tremolo Bastante instrumento Né cara Paredão de corda Pra caramba Loja enorme Agora Né A parte que a gente Que eu queria ver Bastante Ali das Fenders E tem uma GL Acho que é uma GL Em cima Eu entrei Na vitrine Pra ver melhor Tem uma PRS Também no meio Essas Gibsons Todas Uma SG Diferente Aqui Uma SG Com dois Humbuckers E três Humbuckers Dois cobertos E um Sem a cobertura De metálica Diferente Interessante Tem algumas Lespolls Essa douradinha Parece até Uma Lespoll Do Bonamassa Bem parecida Mas eu acho Que é uma LPJ Posso ter enganado Mas essa série É mais barata Também Barata Entre as Firebird Bem bonito Bastante Uma seleção Bem legal De instrumentos Essa Fender Aqui Cara Eu acho Que é uma Sonic Ultrasonic Algo assim Dois single Coils E ela Que eu saio De uma escala Curta E é uma escala Mais curta Do que Gibson Lembrando que A escala Nesse caso É a distância Entre a ponte E o nut E uma Fender Trato Tem uma escala Mais longa Do que Gibson Dando uma sensação Um pouco mais De tensão Na corda Do que uma Gibson Que pode ser Um pouquinho Mais macia E aí Nesse caso Eu acho Que é até Menor Do que Gibson Já estou Que vendo Guitarras Essas E elas São pequenininhas Compactas TRS Starla Eu acho Bem legal Dois Humbuckers Mas com visual Diferente Ponte Bigsby As Stratos Você vê Que tem Algumas Mais antigas Deve ser usadas Tem uma Que parece Deluxe A branca Que está Aqui embaixo A gente vai testar Depois Essa aqui De trás Mais algumas Fenders E vocês vão ver A gente consegue Reconhecer Quando uma Fender É mexicana Ou americana Por alguns detalhes Um dos primeiros Que me entrega Logo de cara É o tirante É essa entrada É essa entrada De tirante É que eu saiba Quando ela é Preta Assim De plástico Elas são Todas mexicanas Quando ela é De madeira Tipo essa aqui Do lado Ela é Americana Posso estar enganado Mas quase sempre Nos últimos 25 anos Tem sido assim Então isso não é um detrimento Isso não é um problema Eu mesmo tenho uma Fender mexicana Que eu adoro Gosto mais do que Muitas americanas Que eu toquei Que é essa aqui Que é uma Strato Classic Series 60 de 2006 Fiz bastante modificação Nela Mas mais Strato Cara Pelo braço Pela tocabilidade E pelo som também Me agrada muito E é mexicana Então assim Não é um problema Mas é bom você já Saber Quando você vai comprar Um instrumento usado Saber se o cara Tá vendendo Chamando de americana Mas é mexicana Essa aqui por exemplo é americana A meu entender Posso estar enganado Parece uma Deluxe Porque tem captadores noiseless Ponte de dois pivores Moderna assim 22 casas O Deluxe é o que a gente Chamou hoje em dia de Ultra Tem uma série mais nova Chamada Ultra Elite né Teve Deluxe Depois Elite Depois Ultra E aí eu peguei uma Strato American Standard Que tava lá bonitona Com uma escala bem escura Pra testar Tô tocando um filme Fender Mustang Que assim É bem assim Simples Não tem aquele som Maneiro Mas dava ter uma ideia Da pegada da guitarra Virei pro lado com uma esperança De que talvez eu pudesse Fazer uma Gemma Com um baixista O cara puxou Mó baixo ali Maneiro Falei Pô vamos tocar alguma coisa Vamos tocar mesmo Então pelo menos Mas não rolou Aqui eu tava testando os captadores Vendo a ação da guitarra Que eu tava muito curioso Eu sempre gosto de tentar ver Pô quão diferente que é Uma fenda americana De uma mexicana Será que tem Será que vale Essa diferença de preço toda né E assim eu gostei muito O que eu mais gostei aqui Foi o braço O perfil do braço O acabamento do braço E tava bem confortável mesmo De tocar A ação tava um pouquinho mais alta Do que eu gosto Então é só questão de regular Mas tá tudo somando bem Tem que puxar o riff De um meio No extrato E até rolou um shake No tempo da música O negócio foi Aqui o negócio que eu falei Do tirante né Ali Ele é de madeira Esse 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 invólucro E não de plástico Geralmente é um sinal De uma guitarra americana Aí virou o samba E bem bonita essa combinação Eu acho que é Olympic White Com escudo branco Com a escala Rose E o jogador Eu vou tentar achar o superset aqui Um pouco mais clean Um pouco mais de acorde Tentando deixar a guitarra tão alta Tentando deixar a guitarra tão alta Tô querendo qualquer coisa aqui Tô Já tem o som de um clássico Se não me engano Esse aqui Era uma American Standard De 2010 Eu acho que já são os captadores Fat 50s Bem clássicos da Fender Acho que todos American Standard Até então Vinham com a Fat 50s Só mudou Acho que em 2020 Com a nova Ou 2018 Com a Professional Com a nova série De American Standard Que substituiu a American Standard E aí Essa é uma área pro Porque eu perguntei pro pessoal da loja Se eles tinham alguma Guitarra que eles queriam que tocasse Que eu mostrasse no vídeo Ou tivesse uma experiência Primeiras impressões E eles me trouxeram essa guitarra Não conheço Não conhecia Mas dessa área pro Que é uma marca Que tá vindo com força Mas é um modelo Acho que novo Autoral deles Posso ter enganado É Eu acho bem interessante Ele parece ter uma escala Gibson Curta O corpo é mais compacto É E o acabamento me chamou a atenção Tá desafinado né Mas assim Isso é culpa minha Mas o som bem legal Isso aí parece ser um humbucker mini Aquele mini humbucker Ponte estilo Bigsby Toma uma pegada meio vintage Que eu curto vai caramba A guitarra precisava de uma regulada É Mas isso Mais uma vez Super normal Guitarras baratas e caras Vão vir mal reguladas de fábrica Isso é Bem comum né Então assim É por isso que eu sempre recomendo Pros alunos Comprar o instrumento Leva no luthier Pra dar aquela regulada Que vai fazer toda a diferença Pra ser um instrumento mais Confortável de tocar Que vai tá bem entonado Bem regulado Que vai tá bem entonado O que é isso? Tá somando bem, somando bem, tá sendo até melhor do que eu lembrava, tá sendo uma pegada mais bluseira, fios e tal, essa guitarra combina muito Não lembro se eu cheguei a usar a alavanca, vamos ver Vamos ver, vai usar a alavanca? Eu não lembro se, é, achei um pouquinho dura isso aqui na hora Tá somando bem, cara, mais ou menos, tá somando melhor do que eu lembrava Pra blusa, assim, custa pra caramba Aí essa daí, também impressionou demais, isso aí é uma área pro, STG acho, a gente vai ver mais de perto Mas, é uma guitarra também de entrada É, a outra é mais cara, assim, eu digo de entrada, mas não é barato, obviamente É, se não me engano, essa daí tá dois mil e pouco, dois mil e trezentos Eu tirei foto do preço, vou botar aqui A outra é quatro mil e pouco Vou botar o preço aqui também na imagem Mas, assim, pra uma guitarra de dois mil e pouco, eu acho que tá bem legal Porque, é, compete com o Tajima, com o Seize E as Squires mais baratas, né Porque a Squires hoje em dia é uma guitarra cara, se você comprar nova na loja, né Então, pra uma guitarra nova, essa aí me impressionou muito O acabamento, o braço, né Os detalhes da guitarra pareciam uma guitarra do dobro do preço Isso que eu quero dizer Legal do ajuste de tirante, né Esse ajustezinho de regulagem Bem, assim, embaixo do braço, né Interessante Que é uma coisa que você vê com guitarras mais caras 22 casas Eu acho que o tarracho é estilo vintage, né E o som bem legal O som clássico no estrado A ponte também parece bem acabada, sabe Os carrinhos, não é aquela coisa antiga Que pegava as Squires mais antigas Umas Giannini, assim Você vê aquele carrinho grosso, assim Que parece bem rudimentar Esse aí não, parece bem feitinho Mas bem prensado, mas bem detalhado Parece uma ponte Fender, inclusive A lateral do fretboard, né Da escala e dos trastes também tava bem acabado, cara Pro preço eu esperava muito menos Traste bem polido, tava confortável É uma guitarra que eu teria, assim Pra dar aula Pra sair na rua, pra poder fazer uma gig mais simples Que eu não preciso levar todo o equipamento É uma guitarra, assim Que vai entregar E pareceu, assim, estável Afinação estável Me pareceu segurar a afinação Não pareceu que ia me deixar na mão em nenhum momento Então, assim Achei uma guitarra bem legal Pelo preço, cara Aí sim, a alavanca eu achei meio durinha Mas isso é regulagem Eu acho que tem como se regular qualquer estátua Pra ter uma alavanca bem suave Tem que só ver a quantidade de mola Essas coisas todas Mais uma vez, na esperança que eu pudesse fazer uma Jean Com o baixíssimo, não deu certo Cada um ficou do seu lado Pra mim, podia estar Podia ser alguém regulando o instrumento Não tem problema Mas eu acho Estava esperando que a gente pudesse trocar uma ideia musical Mas se a gente acha algum tipo maneiro O fãs total Nossa Legal Legal Parece Mais uma vez, cara Acabei de ver que está bem legal A pintura Meio Candy Apple Red Ficou bem legal Testando os tones, né Eu acho que Eu acho que Eu acho que o tone não está na ponte O tone está no meio O tone final All phone A pintura Verso Olha A pintura Enferma Poison Que Ilse Ja Entrou Mais uma vez, tá soando bem, tá soando bem. Essa e a Estata Americana, Fender, chamou bastante atenção. E aí, Fender, chamou bastante atenção. Mais teste da guitarra. Tocando um pouquinho, tentando tocar um pouquinho de crilo. Crossroads. Tocando um pouquinho de crilo. Crossroads. Vox. Randall. Orange Duo Terra, Orange 2 Canais, Classicão. Hoje em dia, né? Eu lembro quando lançou isso aí. Meteoro meio estiloso, né? Esse eu nunca toquei. E esse mini Faísca, né? Interessante, cara. Esse eu não cheguei a tocar. Eu fiquei curioso em tocar pra ver se é maneiro. Violões. Falando pra caramba, cara. A loja é gigantesca. Isso porque, assim, eu ainda nem fui. Não deu tempo. A gente tinha que fazer muita coisa um dia. De ir na parte de bateria. A gente tinha uma outra sessão ali só de bateria. Então, infelizmente, as baterias vão ficar devendo essa. Mas, cara, é muito grande a loja. Muito violão maneiro, assim. Inclusive, eu fico chocado, assim, porque quando eu vou recomendar pros alunos violão iniciantes, eu sempre recomendo o Yamaha de aço, né? Por exemplo, quando é o caso. Mas, hoje em dia, tem tanta opção boa, cara. Essas Tajimas, Stringberg. Acho que também tem a Naseize. Tem outros modelos da Yamaha. Tem Giannini, que me impressiona também. Eu tenho um que comprou um Giannini barato, assim. Que, cara, é claro, precisa de uma regulagem. Como eu falei, faz muita diferença. Mas, pelo preço, o acabamento, o visual do violão, o braço, bem mais confortável e pousável do que quando eu comecei, né? Quase 20 anos atrás. Tem bastante vilão de aço, folk, jumbo, elétrico. Vilão de nylon, cavaquinho, bandolim, violino. Aí as baterias. Isso é mais um take aqui do final da loja. da parte de fora. Mais uma vez, essa vitrine aí, cara. Nossa. Quando vi aquela parede de Fender, parede de Gibson, falei. Nossa, tem que entrar. Parar de perto, né? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal da loja, que me atendeu muito bem. Me deixou filmar e fazer esse conteúdo. O Marcos, se não me engano, se eu esqueci esse nome direito, me perdoa. Acho que era Marcos, que trocou uma ideia, a gente falou sobre guitarra, sobre loja. E também tinha um atendente que era cantor de uma banda de metal. Todos os dois foram muito gentis comigo. E eu lembro de comentar com eles sobre compra de instrumento. Não cheguei a ver o site, mas eu sei que eles tem um WhatsApp. Então, se você ficar interessado em algum instrumento, troca uma ideia com eles, que eles também enviam. E vá lá conhecer, que eu recomendo bastante. Tem muita variedade de instrumento para tudo, desde entrada até instrumentos mais caros, né? E é isso. Comenta aqui embaixo se você já foi nessa loja, já foi no Teodoro Sampaio. Se você mora em São Paulo, assim, não tem como você não ir, né? Como músico. Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Tem vídeo sobre guitarra, tem vídeo de mixagem, tem vídeo de gravação, tem vídeo de produção, tem vídeo de Studio One, que é o software que eu uso para gravar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Aguardo vocês. Tchau.